E já tem gente da equipe de Bolsonaro lá em Orlando, segundo o colunista Igor Gadelha, aqui do Metrópolis, integrantes do chamado Escalão Avançado do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, chegaram hoje de manhã na cidade americana para preparar aí a chegada de Bolsonaro aos Estados Unidos. O avião da FAB que levou esse staff do futuro ex-presidente decolou de Brasília à meia-noite, 48 da quarta, e fez uma escala em Boa Vista na madrugada, viajando de novo por volta das 5h30 da manhã. A aeronave partiu de Roraima rumo a Orlando.